Amém? Vamos adorar o Senhor? Amém? 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 E sim, creio que tu és a tua Creio que és tudo para o Senhor O Senhor, creio que tu és a vida Creio que ao mal grito abate Jesus, eu preciso de ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível, Jesus, Senhor Nada é impossível 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 É impossível Aleluia Nem sobrou Nem fazemos Eis o Senhor Que tem o nosso mundo em todos nós Por isso é pedido Que o milagre de Deus alcançará A sua vida Amém Amém